Música Cerca de 1.300 homens e 80 viaturas. Esse é o efetivo da Guarda Civil Metropolitana apenas em Goiânia. A GCM é responsável por garantir a segurança ao redor de prédios públicos, como sedes do governo, escolas municipais, unidades de saúde e parques. As equipes também fazem o trabalho de patrulhamento. Nós acompanhamos o trabalho dos guardas civis, que fazem parte do projeto Goiânia Mais Segura. A primeira ocorrência da noite foi em um parque da capital. Todos esses jovens foram revistados. A gente está no Parque Flamboyant, que fica localizado num ponto nobre da capital. Esse tipo de abordagem ocorre rotineiramente no trabalho da Guarda Civil Metropolitana. Dessa vez, os guardas encontraram maconha e também bebida alcoólica. E o uso de bebida alcoólica em parques públicos é proibido pela lei orgânica do município. Encontramos aqui cidadãos que têm passagens pela polícia. Inclusive, um ainda já foi transitado e julgado e está em liberdade provisória, apenas assinando no fórum. E moças aqui também que nem conhecem direito as pessoas que estão no local, que estão frequentando. Durante a revista, um dos jovens passa mal e tem uma crise de epilepsia. Os guardas fazem o atendimento padrão de primeiros socorros e pouco depois, o rapaz se recupera. No meio do grupo, tinha duas menores. Uma hora da manhã, não é perigoso? Mais ou menos, depende. A gente não está roubando, a gente está fazendo mal para ninguém. Os prédios são longe, para sentir cheiro de alguma coisa. A gente está errado, mas também, como eles falaram que tinha denúncia, eu não acredito não. A revista continuou. Os guardas civis vistoriaram o carro de um dos suspeitos. Foi feita a busca geral no veículo e encontramos somente uma trouxinha de maconha no veículo. E alguns cigarros que param, nada mais. Todos do grupo foram liberados. As menores receberam antes uma orientação do comandante. E a gente recomenda a vocês que não fiquem no parque até essas horas, muito menos na companhia de pessoas que vocês não conhecem bem. Deixamos o parque para retomar o patrulhamento nos prédios públicos. Estamos no Jardim Novo Mundo. Diante de algo suspeito, a equipe desce para conferir de perto. Bom, e os guardas decidiram parar aqui na porta dessa escola, a Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, para dar uma olhada ali. Eles tiveram uma suspeita por causa da janelinha do portão que estava aberta, estava ali para dentro. E essa é uma das atribuições da Guarda Civil Metropolitana. Monitorar prédios públicos, inclusive escolas. Washington, encontraram alguma coisa diferente aqui ou não? Não, nada diferente. Essa escola é monitorada por sistema de alarmes, porém a gente verificou na nossa passagem que essa janela estava um pouco aberta. Ela geralmente fica dessa forma para que possa ser destrancada o cadeado da escola, mas a gente resolveu confirmar. Voltamos ao deslocamento, agora rumo ao centro da cidade. No meio do caminho, um motociclista é abordado. Ele estava sem carteira de habilitação. Eu tenho, mas estou vencida. Por que você não está convencido aqui, então? Porque eu perdi meus documentos, junto com a identidade e tudo. Eu andei toda a carteira de trabalho no momento, porque eu já pedi a segunda via dela, mas ainda não chegou. Situação que excede a competência da GCM, já que a Guarda Civil Metropolitana não tem autonomia para autuar ocorrências de trânsito. Quando encontra com situações dessas relacionadas ao trânsito, infelizmente ainda não podemos fazer muito. Porém, estamos aguardando a aprovação de uma lei que permite que as guardas trabalhem no trânsito. Outro local de ronda da equipe de GCM é o centro da cidade, próximo ao eixo Ayanguera. Roubos e furtos de carteiras e celulares são frequentes no local. Pouco antes da madrugada, as equipes prenderam esses dois homens por roubo dentro do ônibus. A gente foi acionado por populares, de acordo com um deles, ele tinha sido roubado no eixo e os ladrões estavam próximos. Aí uma equipe se deslocou para o local, abordou, procedeu a abordagem e verificou que um indivíduo estava com quatro celulares no bolso e o outro com duas carteiras. A Guarda Civil Metropolitana está à disposição da população pelo 153. Tchau, tchau.